Fala galerinha, JP Actions na área, ou se você não me conhece, eu me chamo Jackson No review de hoje eu vou trazer pra vocês esse Dracorex de coloração verde do Attack Pack da Mattel Bora aqui pro review dessa figura? Então pessoal, aí tá o Dracorex de cor verde da Mattel, da linha Attack Pack Eu, antes de fazer o review da figura, dei uma consultada, né, que eu não lembrava certo o preço e aonde eu comprei ela Consegui achar aí no meu histórico de pedidos da ReHap, então eu comprei ela na ReHap E, acreditem pessoal, eu paguei R$ 59,90 na época E quando eu digo na época, foi em agosto do ano passado, que o pedido eu fiz em agosto de 2020, né Então essa figura é novinha, não tem nem sequer um ano e vai fazer um ano agora em agosto Mas a caixa também já foi jogada fora, né Eu tenho mania de tirar algumas fotos de algumas figuras da coleção da Mattel, principalmente Quando ela está na embalagem, né, mas a embalagem dessa já foi fora Mas eu vou deixar aí na tela pra vocês a foto de como ele fica dentro da caixa Quando ele chegou pra mim, lá na transportadora, né Sem mais delongas, acho que já falei um pouco demais, né Bora aqui pra ver os detalhes mais de perto dessa figura Certo pessoal, agora eu vou mostrar mais detalhes de perto, né Vou mostrar alguns detalhes e a coloração da peça Um pequeno comparativo até com a laranja agora É que o Dracorex laranja, que eu precisei ter no review passado As manchas eram daqui, das pernas, para o final da cauda, né Aqui já é o contrário, direção oposta Daqui da perna já pra aqui pras costelas, pra parte de cima aqui das costas E a coloração que muda, né O laranja pro verde, né Vou falar em verde aqui, vou começar aqui pela cauda Que tem uma única cor, né Que é aqui um verde um pouquinho mais escuro Indo quase pra um verde limão, podemos dizer, né O que eu curti tanto no laranja quanto no verde É essa questão dessa quebra de... Essa mudança, aliás, né De partes do corpo Que algumas figuras da Matel, ela quebra a cor do nada Assim, ela chegou aqui, muda de cor Aqui já não Tanto no laranja quanto no verde Tem essa... vai mesclando aos pouquinhos, ó Aqui veio esse verde escuro Já vai indo pro pouquinho verde um pouquinho mais claro, né Aqui continua, achei interessante, né A mesma cor também, tonalidade de cor verde E aqui vai mesclando aos pouquinhos, na parte de baixo E por falar na parte de baixo Aqui vemos um verde um pouquinho mais claro Seguido de algumas pontinhas Ou alguns pontinhos cinzas Que são da mesma cor da mancha, né Que é um cinza Alguns pontinhos que estão presentes aqui Na parte toda das patas traseiras, né Você pode perceber, ó Essas pintinhas Na parte de baixo do corpo também E tá presente também nas patas dianteiras, né Essas pontinhas Esses pontinhos, né E aqui tem uma falha na pintura Que... deve ser só da minha peça, eu acho, né Que não tentei tirar e não consegui Um pontinho um pouquinho mais grosso aqui, né Podemos dizer, né Na parte de baixo seria isso Tem que falar Vai até o final do pescoço aqui também, né Na parte da mandíbula, pescoço, enfim Esse verde clarinho que predomina Toda essa parte de baixo Na parte de cima já temos esse verde Um pouquinho mais escuro, como eu falei Indo por um quase verde limão Já temos aqui as manchas aqui Numa cor cinza também Esse verde limão que dá uma Uma mesclagem aqui no pescoço também E vai pra cima da cabeça aqui, né A cabeça até então eu não curti muito, pessoal Sei lá, tipo, até que tá bem detalhada A questão do bico, dos chifres Mas, sei lá, não me passou uma sensação boa Se eu olho pra essa pintura da cabeça E não, sei lá, não me dá confiança, podemos dizer, né Não curti nada, nada, nada dessa pintura O olho amarelo também, sei lá Não me passou muita confiança O máximo aqui na cabeça que eu curti Foi os detalhes dos chifres, né Do bico e a pintura aqui Cremezinha só pra destacar esses chifres aqui de trás, né No resto, até que esses chifres aqui também Tô da mesma cor também, sei lá Não me desceu muito essa pintura aqui Dessa parte de cima do pescoço pra cabeça, né Mas as manchinhas até que um cinza caiu bem Com esse verde Garras não são pintadas Novidade, né Questão de coloração é isso que eu teria aqui pra falar mesmo Detalhes, como eu falei A parte mais detalhada da peça foi na cabeça, né Apesar da pintura foi a questão dos chifres Esses pequenos chifres aqui na frente também O bico também, né Que não é pintado Se fosse pintado num marrom talvez seria mais detalhado A questão da pintura seja melhor, né E eu sempre, tanto na laranja quanto nessa verde Eu achei detalhadas essas rugas aqui no caso, né Nas patas traseiras, né Bem detalhada até então Mas seria isso pra falar Uma figura pequena, não tem muito o que falar, né Questão de articulação Tem essa articulação aqui na cauda Que faz esse movimento E a cauda por ser mole Tem esse movimento aqui também As patas tem esse movimento aqui As patas traseiras, né Tem esse movimento mesmo da laranja E as patas dianteiras tem esse movimento de 360 também Aqui ela tem um ponto de articulação aqui em cima E aqui embaixo também, né Bem visível Acho bem medonho esse tipo de articulação, né Mas até que acessível Até que aceitável, né Pra figura Tem outro ponto de articulação aqui na cabeça É diferente, aqui ele já não Ah, ele gira Tem essa Ele gira 360 Tem então Laranja não chega a testar Mas ele gira 360 E tem esse ponto de articulação Que faz esse movimento básico Pra cima e pra baixo também, né Teria esses detalhes que eu teria Pra falar dessa peça, né Aqui temos Temos aqui o logo do Jurassic Park Barra Jurassic World E aqui temos o QR Code Que eu vou estar escaneando pra você Logo em seguida Bora lá pro escaneamento do QR Code Ah, outro detalhe Além do laranja Esse aqui também é difícil Você manter Uma estabilidade com ela assim, né Até melhor um pouquinho melhor Mas às vezes quando ela cai Talvez usar ela um pouquinho mais alta Com apoio na cauda Seria mais interessante, né Já falei demais de novo, né Bora lá pro QR Code Então pessoal Já abri aqui o aplicativo Do Jurassic World Pra poder estar escaneando aqui O QR Code Do Dracorex Vamos clicar aqui pra escanear Espero que seja tão fácil Quanto o laranja, né Por causa da pata ser pequena Vamos dar uma olhada Ah, foi Até que foi bem tranquilo Estar escaneando Então aí está aparecendo pra vocês O Dracorex De cor verde Da linha TACPAC Vamos dar um Visu 360 aqui Já de cara É a mesma peça Sabe por quê? A questão da cor nesse verde É um pouquinho mais escuro em cima O verde clarinho embaixo E principalmente As garras Deu mensagem de bateria Ignorem As garras nos pés Não são pintadas As garras da mão Não são pintadas Primeira coisa Primeira vez que eu vejo aí No aplicativo Clicar aqui pra ele berrar Beleza Vamos sair daqui agora Vamos lá pras informações Deixa eu clicar aqui A primeira delas seria A Dracorex tem um crânio Fortemente encoraçado e chato A segunda A Dracorex é parente Da Paxa Lafossauros Mas ela não tem um domo na cabeça E a terceira Ela pode dar cabeçadas Em outros Para exercer dominância no bando Essas seriam as informações Do Dracorex Bora lá pro comparativo Com o laranja Certo pessoal Aqui é só uma questão De comparativo Entre os dois Dracorex da coleção Que é o verde Do Attack Pack Que eu apresentei Até agora pra vocês E o laranja Que eu apresentei Em review passado Por falar em review passado Dêem uma olhada Finalizem esse review Do verde E depois Entre no cardzinho Que eu vou deixar aqui em cima Do review do laranja Pra vocês darem uma olhadinha Até a questão de comparativo E o que eu citei Pra vocês também É a questão da mancha Que aqui a mancha Do laranja Vai dar coxa pra cima Da cauda Final da cauda E do verde Vai dar coxa Pra parte das costas Aqui pra cima do pescoço Só uma questão De comparativo mesmo Então pessoal Finalizando aqui o vídeo Esse foi o review completo Do Dracorex Attack Pack Da Mattel De cor verde Espero que vocês tenham Curtido e gostado Do vídeo Do conteúdo E principalmente Da figura Se você não é inscrito No canal Dá uma força pro JP Se inscreve aí no canal Deixe o like maroto No vídeo Ative o sininho Pra receber todas as notificações Me siga nas redes sociais Eu vou deixar aí na tela Pra vocês O meu Instagram Facebook e Twitter Sigam a Ariane Também nas redes sociais Vou deixar aí na tela Pra vocês O arroba do Instagram Também Se vocês não conseguirem achar Na descrição Vai ter um link Pra vocês serem direcionados Direto lá Pras redes sociais Belezinha? Vou finalizando por aqui Até um próximo review Fui Transcrição e Legendas 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto